Ele vai pra disputa, a bola fica viva, dividida por lá, o Messias, vai sobrar a bola aqui do lado esquerdo, vem novo Horizonte, 10% da galera que tá assistindo, deixa o like e a gente vai bater no comentário. Passe por elevação. Passe por elevação. Passe por elevação. A dois. Passe por elevação. Passe por elevação. A dois. Passe por elevação. 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 Passe por elevação.